Sal como se faula a marmelada Cacau, 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 da goce ser geral Cacau, cacau, pero cacau meraviglião Cacau, meraviglião, que meraviglioso, cacau meraviglião Cacau, onde é que o sal, delicação prejudical e depressão O sal, o no lo sal, cipa e panzao, sto cacau meraviglião Cacau, 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 que meraviglioso, cacau meraviglião Cacau, meraviglião, que meraviglioso, cacau meraviglião Cacau, onde é que o sal, delicação prejudical e depressão O sal, o no lo sal, cipa e panzao, sto cacau meraviglião Cacau, 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 o sponsorão pela nossa transmissão São como se fala cansoxinha, com uma musiquinha Não pode parar o lado